Oi gente, é o seguinte, assim como outros formadores de opinião, eu também estou aqui para falar do Covid-19 e especialmente com as gestantes. Por enquanto as gestantes não estão incluídas dentro de um grupo de risco maior para a mortalidade. É fato que a gestação em si confere uma imunidade um pouco mais baixa, então aumenta um pouco a chance de transmissão de qualquer doença de infectocontagiosa. Portanto, tem mais chance de pegar, ou seja, ser portadora e transmitir para outros que são grupos de risco de mortalidade, que são os mais velhos. Não há grande preocupação a princípio com os bebês e nem com a amamentação, porém é importantíssimo que todos se precavenham, todos tenham as condições melhores possíveis de higiene e não é só não frequentar lugares aglomerados, é não frequentar lugares nenhum, nenhum lugar. Não sair de casa, ficar o máximo possível em casa, quem puder fazer home office, quem puder parar de trabalhar e somente mesmo casos imprescindíveis para sair de casa. Aqui é o meu caso, como médico, não tem como, eu tenho que sair para atender gestantes e partos, mas as demais, todas que puderem ficar em casa, os demais, todas as pessoas fiquem em casa, esse é o meu recado. No dia que eu descobri Tchau, tchau, tchau.